Cristiano Ronaldo ganha o troféu F. O prêmio é entregue anualmente pela agência F ao melhor jogador ibero-americano do campeonato espanhol. O atacante é o primeiro jogador português que obtém a chamada bola de prata nos seus 23 anos de existência, quebrando a hegemonia de 4 anos do argentino Lionel Messi. Entre os vencedores, além de Messi, estão cinco brasileiros, Romário, Ronaldo, Roberto Carlos, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho. Nesta temporada, Cristiano Ronaldo teve que se contentar com o vice-campeonato e a vice-artilharia do campeonato espanhol. Mas os 34 gols anotados em 34 jogos ajudaram o português a conquistar o troféu. Com a conquista de Cristiano Ronaldo, o Real Madrid diminui para 4 a desvantagem para o Barcelona, entre os maiores vencedores do prêmio.